A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, meu irmão, vai colar, veja, veja, meu irmão. E aí, meu irmão. Vamos pro fogo lá. Vamos pro fogo lá. Vamos pro fogo. Vai, Martão, vamos. Vai. Vai. Não, mas tá faltando pra fora. É que tem um açaí, não vai ser um capô. É, vamos pro fogo lá. Tem mais? 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 Tá trançado esse fitilinho aí, não? Tá certo? Aqui em cima? Vai bora, você quer ser trão? Você quer guia lá, ô, Bi? É, mas vai indo aí, vai de baixo. É? Nem parece que... Solta aí o seu... Segura você, Rodrigo, aí ele solta. É... Rodrigo, acho que você pode voltar para cá Acho que você pode voltar para cá E aí, foi cortado aí, ó Calma aí, Vim Foi cortado um pedaço, por isso que já está É que o balão está mais alto Ah, é? Vou puxar um pouco para lá Vamos ver aqui, ó Tem a roscada ali, espera aí Está um pouquinho fortinho, ó Aqui saiu? Ó, ó Mas vai roantir, ó E ele foi Дourinho Me Lisbo early E ele foi um pouquinho biology Amém? Rorm Thunder Dourinho Bairro Best attached I lactar Bairro Bairro mäßig Bairro Eu Bairro Bairro Beiga Amém. 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 Amém.